Olá, tudo bem? Aqui só é o Rukla. Hoje nós vamos conferir os campeões mais fortes do LoL no patch 10.17. Eu vou recomendar campeões para quem está em três faixas de elo. Para quem está do prata ao ouro, para quem está subindo do ouro em direção ao diamante e para quem está no diamante tentando pegar um diamante alto ou um mestre. No último vídeo já opinei sobre essa campanha nova que está para sair, essa mira rosa do deserto, mas dessa vez saiu um trailer, então a gente vai dar uma olhada rápida antes de ir para a Tia List. Cara, ficou muito animal esse começo, ficou incrível. Hahahaha, finalmente um pouco de ação. Bela tentativa. Vamos agitar isso aqui. Impecável. Vem aqui. Você me pertence. Hora do show! Cheio aqui só para morrer? Prontinho. Aí a mina literalmente cagou umas balas, né? Basicamente essa mira é uma filha do Yasu com a Katarina, você vê pelo conjunto de habilidades dela, habilidade de cortar projéteis. E a insana mobilidade que ela tem lembra muito mesmo a Katarina, cara. Então isso me preocupa um pouco porque a Katarina é uma campanha que não tem muito espaço para counterplay, porque as animações são não existentes, quando ela pula é imediato. Agora no caso da Samira, eu acho que a Riot já se ligou, né? Aqui isso é um problema. Então o que ela fez, ó? Tem um dash, tem uma animação de dash, ela vai dar um pulo no Azir, eu acho. Foi na Sivir. Então tem um dash aí no meio, tá? Não tá teleportando. Então isso é bom que telegrafa um pouquinho a execução das habilidades. Ainda assim, eu fico meio surpreso, né, cara? Que uma campanha que parecia ter tantas peculiaridades e ter personalidade, ser uma campanha razoavelmente única, acabou virando uma Katarina, né? Você olha para a execução de habilidades e se eu não te falasse que era a Samira, você podia simplesmente achar que era a Katarina com uma skin diferente, pelo menos em alguns momentos ali. E igual muitas pessoas estão especulando, provavelmente essa campanha vai ser utilizada no mid, a Riot vai ter que nerfar a quantidade de MR que ela tem para ela sair da mid lane. Então vamos lá, vamos começar a tier list e vamos começar pela jungle. O Amumu é o campeão que eu recomendo para quem está no prata, principalmente, tá? Tentando pegar um ouro. Conforme você entra no ouro, ele fica um pouco menos interessante. Aí os caras que estão na sequência começam a ficar mais ideais. É o caso do Ramos. O Ramos é o campeão que vem desempenhando muito bem no prata, desempenhando muito bem no ouro e conforme você vai subindo, ele continua razoavelmente bem. Melhor do que ele, só o Warwick. O Warwick é o cara que estava esperando o Ekarim sair do pódio ali para ele assumir a primeira posição. Então, no prata, no ouro e até no platina, o Warwick é um dos melhores, se não o melhor jungler para você jogar. Agora, se você já está acima do ouro, né? Ou está no ouro alto, talvez jogar com uma campanha como a Vay seja melhor. A Vay está desempenhando bem no ouro, tá? Está um pouco abaixo do Warwick, mas quando ela entra na platina, ela fica melhor do que ele. Chegando no diamante, cara. Algumas pessoas estão empacadas no diamante baixo e agora esses campeões aqui são para você. O Rengar, recomendo sempre, cara. Já tem muitas tier lists. Ele é um cara fenomenal para você pegar o diamante 1, diamante 2 e até para entrar no mestre, tá? Junto com ele, a gente tem o Kartus, que a Riot fez o favor de bufar recentemente, vai saber porquê. E também a Nidalee, que também foi bufada. O problema da Nidalee é a complexidade de jogar com a campanha. Jogar de Rengar e jogar de Kartus é bem mais fácil, tá? Pode parecer que de Rengar não é tão fácil assim, mas depois que você descobre como é que funcionam os combos dele e aprende a rotina do campeão, é similar em termos de complexidade a jogar com o Chaco, que também é um campeão razoavelmente fácil. A Nidalee, por outro lado, acaba spamando muitas habilidades, habilidades que tem baixo tempo de recarga e ela consegue mudar de forma, fazendo com que ela tenha ainda mais skills para você aprender como é que funciona. Vamos agora para a top lane, cara. No top lane, mesma coisa. Eu vou te recomendar aqui três campeões para os elos mais baixos. O primeiro é o Yorick. O Yorick está desempenhando super bem no prata, conforme entra no ouro, dá uma caída. E aí na sequência a gente tem o Garen, que fica bem melhor do que ele, razoavelmente melhor. O Garen já vai bem no prata, é um campeão mais consistente, tá? Então se você está procurando consistência, você pode ir de Garen em vez de Yorick. E o Urgotão, cara, está melhor do que os dois, tá? Então no prata e no ouro, o Urgot é o seu cara. Conforme você vai subindo, eles ficam um pouco piores. E dão espaço para caras como o Maokai. Então o Maokai é o cara que eu recomendo para você, se você quer um pique diferente desses aí. Conforme você entra no platina, vai em direção ao diamante, o Maokai fica relativamente mais interessante. Chegando agora nos elos mais altos, diamante para cima, cara. Tem uns piques esquisitos aí. Na verdade, um só, né? A Lulu é uma das recomendações para quem está tentando pegar o diamante 1 mestre, cara, tá? Você pode achar que é um problema aí na estatística dos sites, mostrando a campeã errada para essa posição. Mas na verdade, desde o 10.16, ela já está aparecendo aí, cara. Mais ou menos com essa build que está aparecendo na tela, tá? Então a Lulu é uma campeã fácil de aprender e que está super forte, né? Ela acaba sendo, digamos assim, a melhor recomendação para quem está tentando pegar o diamante um diamante 2 mestre, mas uma campeã mais normal para essa posição, que eu já recomendo há um tempo, né? Que vem acompanhando o Rengar na jungle, é a Camille. A Camille é uma aposta certa para quem está tentando atingir o mestre, hein? Partiu mid lane, ou será que é a top lane mais uma vez? Na mid lane, cara, a gente vai ter muitos piques aqui que normalmente são jogados no top. A única exceção acaba sendo o Swain. O Swain é o cara que eu te recomendo se você está jogando no mid, você está no prata, no prata abaixo, conforme você vai subindo. Kled fica mais interessante, e o Kled é um cara bem especial nesse sentido, porque ele é interessante no prata, no ouro, e conforme você entra no platina, ele ainda é muito bom e fica entre os melhores. Um pouco mais consistente do que o Kled, no ouro e no prata, a gente tem o Garen, tá? O Garen dá uma descida entrando no platina, mas antes disso, ele é o melhor campeão para você jogar na mid lane. Então é igual você vê, diversos campeões milis e não para por aí, tá? Chegando no platina, cara, acompanhando o Kled, a gente tem a Fiora. De algum jeito, a espadachinha entrou aí, velho. Ela está entre os melhores campeões para você jogar na mid lane. Agora, indo para o diamante, né? As mesmas recomendações para você pegar o diamante alto e pegar o mestre, cara, que eu dei no top, vão se repetir. Basicamente, é Lulu, tá? Que Lulu a gente recomendou para a top lane também. E Camille, cara, tá? Essas duas campeãs aí estão estáveis, estão fortes no mid, e não é de hoje, tá? Não é por conta da amostragem pequena, não. Ô, Kled, para de recomendar esses campeão bosta, cara. Você vai estragar minha solo kill. Calma, cara. Estou chegando agora na bot lane, vou te recomendar uns campeões sólidos. Está preparado, irmão? Chegamos agora na posição de AD Carry. E o AD Carry que eu te recomendo, que está um dos melhores no prata, é o nosso querido Veigar. Ele está na quarta posição, no prata e no ouro. E você sabe, o Veigar AD Carry já está aí tem tempo. Na sequência, a gente tem o Swain, um pick recomendado também para a mid lane. Swain, mesma coisa. Terceira posição, prata e ouro. Acima dele, a gente tem o nosso querido, o rei do livreto, o Cartus. Então, sem novidades, né? Cartus AD Carry, olha a taxa de vitória do menino, 55,82%. No prata, ele é o AD Carry mais forte, beleza? E quando entra no ouro, ele cede essa posição para a Sona. Sona, que foi nerfada, a Riot falou, irmã, você não vai mais jogar com AD Carry. E ela falou, eu vou, eu vou, eu vou. E ela continua. Pelo amor de Deus, cara, me recomenda um campeão normal. Antes que você saia por aí queimando colchão, vou recomendar também os campeões clássicos, AD Carries clássicos que estão mais fortes. Então, entre os AD Carries clássicos e, assim, bem pior do que esses piques que eu recomendei anteriormente, tá? Tenha isso em mente. A gente tem a Senna na terceira posição entre os AD Carries clássicos. Na sequência, a gente tem o Jin. E na primeira posição, a gente tem a Ashe, que continua forte por conta da mudança que fizeram anteriormente em aproximação de velocidade. Já que agora ela tem esse bônus aí o tempo todo, desde que ela esteja batendo em algum campeão inimigo. Chegando no Platinum, as coisas não mudam. Os melhores campeões do Prato e do Ouro na posição de AD Carries continuam. Que basicamente é Sona e Kartus. Sendo que a Sona ganha ainda mais vantagem na frente do Kartus. Isso tende a mudar quando a gente chega no Diamante Alto, já que a Sona é uma campeã razoavelmente frágil. E as pessoas conseguem aproveitar essa fragilidade para matar ela. E por isso que ela começa a ganhar menos jogos. Então se você está tentando pegar o Diamante Alto, está tentando pegar o Mestre, o bonecão que assume a posição de melhor AD Carries é o Kartus. É basicamente a Sona, é a mesma coisa, é frágil. Só que se ele morre, ele continua vivo e te mata. Agora acompanhando o Kartus, não de perto, razoavelmente de longe. Está vendo com o binóculo? A gente tem a Ashe. Então a Ashe está forte também, mas bem mais fraca que o Kartus. Ukla, você acabou com o meu sonho, Ukla. Eu queria ser o AD Carries, o cara do filme, do John Wick. Só que no League of Legends. Irmão, a meta está assim. O que eu posso fazer? Vamos agora para a melhor posição do League of Legends. A posição... A posição de suporte. E aqui vou recomendar, já que é a melhor posição, quatro campeões para quem está nos elas mais baixas. O primeiro deles, o cara que está com a maior taxa de vitória no prata, é o Swain. Então, o Swain Zord, super interessante, super legal de jogar. Se você está jogando sup barra mid, você está em boas mãos, já que ele é um flex para as duas posições, ele está fortemente nas duas. Abaixo dele, a gente tem o Brand, que é um outro mago que dá mais dano do que o Swain. O Swain tem um pouco de CC, né, cara? Então é um pouco diferente, mais simples do que o Swain. E agora entrando melhor do que os dois, no ouro, a gente tem a Janna e a gente tem a Soraka. Então essas são as duas campeões que eu recomendo, se você está no ouro, indo para o Platina ou se já está no Platina. Entrando no Platina, tem uma campeã que começa a ficar forte, a nossa querida Lux, né? A Lux, que ficou conhecida por conta do combo da Lux mais Sona, onde uma é de AD Carry e outra é de suporte, ou vice-versa. Está forte no Platina, está razoavelmente forte no Diamante também, Diamante Baixo ali, ela está forte. Agora vamos para o Rayelo. E eu vou te recomendar uma campeã que eu já te recomendei duas vezes nesse vídeo. Então talvez podemos dizer que ela é a campeã do Pet, que é a Lulu, tá? A Lulu, para o Diamante Alto, para o Mestre, é uma das melhores campeãs para a posição de suporte, assim como era o caso no Midian, assim como o caso no Top, para essa mesma campinha aí. Agora, melhor do que ela, só ele, o nosso queridão Bardo, que apesar dos nerfs, continua firme e forte. Então o Bardo, o problema dele comparado com a Lulu, é que ele é bem mais complexo, dá muito espaço para você matar o seu time e ser deletado da sua lista de amigos aí por muitos amigos. E é isso, esses são os campeões mais fortes do Pet 10.17. O 10.18 está logo aí na esquina, mas ainda assim é bom você saber quem eram os mais fortes no 10.17, porque, mesmo porque, muitos deles vão continuar sendo os mais fortes no Pet seguinte. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, se você gostou, considera deixar o seu like, inscreva-se no canal no mais, e muito obrigado, um beijo no sábado, e tchau! Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada, com estratégias exclusivas, e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos, ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.